E aí Olha lá, olha aí Ah, tá gravando, não? Tá gravando já Olha aí, gente Vocês que assistem o meu canal, esse rapaz É lá do Rio Grande do Norte O cara correta A melhor, o melhor jeito de vocês saber Se ele entende mesmo de função É você dar uma passadinha lá O cara é muito bom, gente O cara faz estrutura legal Olha, ele quer fazer uma churrasqueira, gente Vai no canal dele que você vai aprender Uma churrasqueira legal Ele tem um monte de dicas O cara é bom em churrasqueira Então se vocês gostam de churrasqueira, inscreva no canal dele lá Porque o cara é sensacional Beleza? Valeu, pessoal Obrigado, Zé, por ajudar aí Nosso trabalho, ajudar o nosso trabalho E aqueles que quiserem participar Nosso grupo também, né E nós estamos aí Beleza, pessoal? Aqui, ó Aqui hoje nós estamos aqui, ó Olha só o meu boné, gente Que eu mandei Eu mandei arrumar hoje Mandei confeccionar hoje Beleza? Então, gente, é assim, ó Estamos aqui na Feicon Esse aqui é o Stony da Enri, sabe? Ali, ó Aquele martelo ali Eu ganhei ele, eu tenho Olha só que maravilha aqui, ó Olha que potência isso aqui, ó Isso aqui é dez pra quem vai dar atenção Então, gente A Enri está investindo nos canais da gente E a gente só tem, gente A agradecer, né? Por isso, entendeu? Espero que vocês compreendam O canal crescendo, gente As empresas vão chegar, vão mandar produtos Ferramentas E automaticamente Os inscritos podem ganhar algum Ok? Então, vamos lá Não deixe de se inscrever Ativar o sininho Ó, gente Negro da construção, gente Negro da construção Esse cara aqui entende muito Então, assim Se você, ó Ative no encontro hoje Se vocês quiserem, gente Eu aconselho que vocês deem uma passadinha lá E vejam, gente Confira Pra não clicar só nas minhas palavras Confere lá O rapaz tem muita coisa boa Tá bom? Fui Tchau, tchau Valeu, pessoal Tchau, tchau Fica com Deus e fique bom Beleza?